Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Estou aqui, mas a Elane, minha gente, vocês acreditam que eu vim para aqui no sentido de comer a sopa da Elane e hoje ela vai fazer aqui para mim, não é Elane? O que, para você pedir? Você não anda com a sopa hoje? O que, minha gente, a sopa dela é de vocês comerem e pedirem bízio, então eu peço. Eu disse que vou passar a noite todinha comendo a sopa. Olha, minha gente, para vocês aqui, a minha árvore de Natal, como está linda. Olha, mostrando para vocês, minha árvore aqui na minha casa. Não é não, Elane? É sim. Mostrando aqui, olha. Vamos mostrar a realidade? É uns galhos de goiabeira cheios de algodão. É o povo antigamente, né? Era que nem essa cadeira aqui, olha. Aí botava algodão, minha gente, e lá em casa já foi isso. E até com garrafão, viu, já foi feito lá em casa. E cortava aquele espete tudinho. E botava, fazia, montava árvore, mas era árvore, né, minha gente? Olha, minha gente, para aqui. Que pano é, Elane? Vou comer todinho hoje. Só você, né, mãe? Vamos fazer, fazer sopa. Vamos ver, você sabe, né, que eu amo você. Olha, mulher. Mulher. Olha, eu sei que quando eu chego aqui, olha, eu sou bem recebida. É, feijãozinho separadinho. Eu nem peço, você já faz, que você já sabe o jeito que eu não sou, não sou dita. Feijãozinho separadinho, a carne grelhadinha. E obrigado, que Deus abençoe, que você... E depois vem o arrobinha. Vem o arrobinha. Tem tudo. Olha, mas eu só como sopa com pão. Deus é carinho. Já porque é o meu patrão, viu? Eu já acostumei. A primeira vez você me botou em costume, então agora só quero sopa com pão. Deixa a blogueira fazer. Eu disse que não era com o dedo. Eita. Deixa eu só bater a pessoa. Ai, renda, a pessoa faz o bem pra ela e ela ainda... Tu não, a pessoa. Quando eu vou com essa cara toda branca, eu quero fazer pra galera. Tu tá branca, olha. Vem, amor. Tu tá branca não. Eu vou passar o copo. Ela tá tirando. Que cuzão da prima. Tá bom. Tanto dá. Ô, prima. Vem passar o copo. Olha como tá sem vergonha, mulher. Pode ser sonsa. Vá. Fechou o olho. Fechou o olho. Eita. Vem. 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 Isso, o que é? Para! Aplica! Isso é um... Só que eu não sou o que eu estou. O que eu estou? Eu acho que eu estou. Acertar o batom. Meu senhor, você vai me merar. Que? Vai, rapaz. Você não vai me dar minha pulsa, me der. Eu não vou me dar a volta, não. Vou cortar o batom. Deixa ela passar, deixa. Tá, me deixa. Me resta com. Dá pra senhora.